Não te esqueças meu amor, que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor, que minha alma aqueceu E no sonho para dois, viveremos a cantar, a cantar o amor de Ana Nos teus braços, sem querer, quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, oh Diana vem sonhar E eu te quero meu amor, vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim Vem querida, minha vida, vem depressa eu E eu te espero, e eu te quero com paixão Only you pode fazer-me feliz Only you é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor, por favor, vem pra mim Vem viver, vem pra mim Vem viver, vem pra mim Amém.